Oi pessoal, tudo bem? Que tal a gente falar de urolitos ou cálculos formados no trato urinário? Você sabe como conduzir esse paciente da forma correta? Olha só, o que a gente tem que fazer quando a gente atende um paciente com urolito? Existem três passos essenciais que você não pode esquecer. O primeiro deles é entender quais foram as condições que levaram à formação desse cálculo. O segundo, entender se esse paciente é ou não um candidato à remoção cirúrgica. E o terceiro, estabelecer um plano preventivo para que esse paciente não volte a passar por essa situação ou que, se eventualmente ele vier a passar, que demore muito tempo para isso acontecer. Então olha só, no primeiro passo você precisa entender as condições de manejo desse paciente. Quanta água ele toma, quanto tempo ele fica sem urinar, qual é a alimentação que ele está recebendo e se existe alguma enfermidade que favoreça a formação de cálculos. Como, por exemplo, doenças renais perdedoras de minerais, doenças endócrinas que aumentam a excreção mineral na urina, doenças ósseas, intestinais e até mesmo respiratórias, que podem levar não só ao aumento da excreção de minerais, como reduzir a excreção de substâncias benéficas que impedem a agregação desses minerais e ainda modificar o pH urinário, mas também sanguíneo. Segundo ponto, indicação cirúrgica. Você sabia que nem todo paciente com cálculo precisa ser submetido à remoção cirúrgica? Primeiro, existem técnicas que são minimamente invasivas e que podem ser usadas especialmente para remoção de cálculos pequenos. Segundo, se o seu paciente não tem nenhuma manifestação clínica inflamatória de que esse cálculo está incomodando e se esse paciente não tem nenhum sinal de que a função renal está sendo deteriorada pela presença do cálculo e ainda, se esse cálculo não está promovendo processo obstrutivo, parcial ou total, reflita se realmente há necessidade da intervenção cirúrgica nesse momento. O último consenso lançado, que foi em 2016, diz nem todo paciente com cálculo precisa ser submetido à cirurgia. Então, analise caso a caso, com muito carinho. E a terceira etapa, e tão importante quanto as últimas, é você estabelecer um tratamento preventivo. Só que o tratamento preventivo, ele só pode ser feito se você removeu o cálculo ou se esse cálculo veio parar na sua mão por expulsão espontânea e você mandou este cálculo para a análise. Aí é que a AIDEX entra. Olha só, existem dois tipos de análise de cálculo. Análise quantitativa e análise qualitativa. Qual é a análise qualitativa? É aquela em que você maceta o cálculo e analisa quais minerais estão ali presentes. Então, só vai te dizer o que tem e o que não tem. Se o cálculo for de composição única, essa análise de cálculo é suficiente para você. O problema é quando o cálculo não tem uma composição única. Ele é misto ou composto. E aí a pergunta que fica é, quem começou o problema? Quem continuou o problema? E para você estabelecer o processo de prevenção, você obrigatoriamente precisa saber quem começou tudo isso. Ou seja, qual é o cristal, qual é o mineral que está no núcleo do cálculo. E aí é que entra a análise quantitativa. Nessa análise, o que se faz é a remoção camada a camada desse cálculo com análise de quais minerais presentes em cada camada. E aí quando você pega o resultado, você consegue entender quem começou, quem manteve e quem finalizou o processo de crescimento do cálculo. Porque muitas vezes a análise do cálculo te diz que um processo iniciou, como por exemplo um oxalato de cálcio, mas houve uma infecção bacteriana oportunista. E quem continuou a formação do cálculo foi uma composição distúrvida por fermentação bacteriana. E aí, quem é que você trata? Você sempre vai tratar preventivamente o núcleo do cálculo, certo? Pessoal, ficou com dúvida? Chama o pessoal da Aidex, eles vão ter o maior prazer em ajudar vocês e sanar essas dúvidas. Tem dúvida com relação à patofisiologia? Tô aqui para ajudar vocês. Beijo, até a próxima!